Eu acho que você usou um termo que é importante. O árbitro foi extremamente permissivo, mas eu tenho convicção que a Comebol não permitirá que isso aconteça novamente. Eu acho que a Comebol tem feito um investimento muito alto e ela não pode permitir que o futebol volte a um passado na qual as equipes poderiam tomar atitudes, como aconteceu, e determinar a ordem do jogo e o árbitro ser extremamente complacente, como ele foi no dia de hoje. Eu acredito muito e tenho convicção nisso que a Comebol tomará as providências. Posso dizer a postura, a permissividade da arbitragem, a complacência da arbitragem. Se nós entendermos que ao final do jogo foram dados cinco minutos de acréscimo, se nós olharmos todas as estatísticas do jogo, você vai poder perceber que foi um equívoco muito grande por parte da arbitragem somente dar esses cinco. Eu posso até repetir um termo que foi dito pelo Abel na entrevista, mas eu preferia dizer que foi uma vergonha a postura do árbitro em relação ao tempo de acréscimo do jogo.